Olá, vamos costurar? Eu sou a Luciana do canal Costurando com Lupime e hoje eu trouxe para vocês essa jaqueta que a cliente quer que tire o franzido da manga. Segundo ela, ela acha que esse franzido não é adequado. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar o estilete, vim aqui embaixo da manga do casaco, vou ver como é que foi feita a costura dele. Então, primeiro ele foi pregado a manga e depois foi feita essa costura do meio. Eu vou começar desmontando aqui nessa costura do meio primeiro, vou cortando devagar para que não corte o tecido, corte só a linha. Vou cortando pouco a pouco para que não dê nenhum tipo de dano ao tecido. Desmanchando dessa maneira, você já vai tirando a linha e automaticamente você vai desmontando o arremate de dentro também. É só seguir a direção da linha e ir desmontando até que chegue a um ponto que se consiga executar o trabalho. Terminei aqui, aqui é a cava e agora você vai virar a blusa para o lado de cá e vai começar a desmontar aqui na direção da cava. Vai cortando a parte rebatida e a parte da costura, tomando cuidado para não cortar o tecido, sempre. É só ir passando o estilete, então da extensão da cava, vai pegando as duas partes e cortando as linhas que estão no meio, com bastante cuidado e ele vai soltando esses pequenos pedaços de linha, você vai tirando para não atrapalhar e de repente você acabar errando e cortar o tecido. É uma parte muito importante, você sempre ter o cuidado de não cortar o tecido. Já soltei a manga de um lado e de outro e agora eu vou começar a trabalhar nela. Quando eu soltei, eu percebi que o franzido dela é feito com esse elástico. Colocar o elástico para poder fazer um franzido. Aqui é simples, é só soltar o elástico para poder soltar todo esse franzido. Depois de soltar o franzido, eu passei um ferro para poder desenrugar o tecido, porque conforme o elástico franze, ele fica todo marcado. Agora eu junto as duas partes, já fiz a marcação com o alfinete do tamanho da cava, coloquei aqui a cava sobre a manga e sobra na parte de baixo, porque o franzido consumia todo esse tecido. Depois que eu acertar o tamanho da cava, esse excesso ele vai ser costurado de cima até embaixo, para poder igualar com a parte de baixo, que é um pouco mais fina. E a circunferência da manga vai ficar do tamanho da cava, porque o que sobrava em cima com o franzido foi transferido para a parte de baixo. Agora eu já preguei a manga, já a costurei por dentro, já passei no overlock. Primeiro eu preguei na extensão da cava e agora eu vou fazer a costura rebatida novamente, para que ela fique o mais próximo possível de quando era, quando eu desmontei. Rebato essa costura e passo para a parte de baixo, que é onde está sobrando aquele excesso de tecido. Viro a jaqueta pelo avesso, pego a lateral dela, que está com a costura na posição certa e vou seguindo essa costura junto com a parte que está sobrando o excesso. Faço essa marcação com o alfinete e vou costurando, começando na parte mais larga que é onde está sobrando e terminando em zero. Já terminei o serviço, tirei o franzido da manga, acertei direitinho a largura, a manga está totalmente proporcional à largura do punho e é isso aí, serviço finalizado. Esse foi o vídeo de hoje, se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever, deixar seu like para ajudar nosso canal a crescer. Até o próximo vídeo, tchau!